Oi gente, tudo bem com vocês? Se vocês estão chegando aqui agora, não me conhecem ainda, meu nome é Vanessa Alencar, trabalho com brechó, com envios, tá bom? Aqui na descrição tem tudo que você precisa saber pra tá comprando comigo, tá bom? Então tem meu zap, no momento a gente não atende mais as pessoas, tá bom? A gente só tá enviando porque a gente não dá conta mais, graças a Deus nosso brechó tem sido um sucesso, Deus está abençoando ricamente as nossas vidas aqui no brechó, tá bom? Então hoje eu vou compartilhar com vocês 100 peças aqui ó, que está em cima da mesa, que bacana né? Eu consegui trazer 100 peças pra vocês, sabe aquele dia que você tem aquelas roupas mais caras e você quer chamar atenção no seu brechó? Quer fazer aquela propaganda? Quer colocar coisas baratas no seu brechó? É pra isso que eu vim trazer esse vídeo pra você. Aqui tem 100 peças por 1 real a peça, tá bom? Qualquer peça, 1 real, então o lote todo se você comprar, sai 100 reais, aí depois eu calculo o freche pra tá enviando pra você. Então, tudo isso daqui por 100 reais, acredita gente? São 100 peças, tem algumas peças aqui no meio que são novas, como esse short com a etiqueta, tá bom? As peças são variadas entre shortinhos e sainhas, tá bom? E também os números são variados, tá bom? Então, vou mostrar pra vocês um pouco do que você vai receber se você comprar comigo essas 100 peças, tá bom? O envio é imediato, tá bom? Após cair pra mim, eu já despacho. Coisas de segundo, tá bom? Eu vejo pra você certinho, você me passa, eu quero lá no zap, tá bom? E você deixa o seu CEP, eu já consulto pra você e já envio de imediato pra você, tá bom? Deixa eu falar, eu não tô atendendo as pessoas que querem vestidos, longos, saias longas E fica falando que quer roupa não sei o que, não sei o que, não sei o que lá Eu não tenho esse tipo de roupa pra estar atendendo Você que quer especificamente esse tipo de roupa, tá bom? O que eu tenho aqui é o que eu passo pras minhas clientes, elas ficam bem satisfeitas, tá bom? São peças de ótima qualidade, não vai mancha, não vai rasga, não vai defeito Então, vou mostrar pra vocês agora o que eu tenho pra vender pra vocês Por 100 reais, 100 peças, sai 1 real apenas a peça Aquele dia que você quer fazer aquela mega promoção, temos promoção na loja E isso daqui, ó, vale ouro, tá bom? Então, vamos lá, olha só que gracinha esse short Tá com a etiqueta, tá bom? Primeira peça, segunda Vou mostrando assim pra vocês, vocês vão ver o que vocês vão receber, tá bom? É muita coisa São roupas de excelente qualidade, tá? Muitas com etiqueta ainda Se você quer colocar uma promoção aí, se você tem cliente, se você tem alvo para essas mercadorias, né? Porque não adianta você comprar e não ter cliente pra ela, né? O bom é você comprar e ter cliente pra estar comprando de você pra sua mercadoria sair rápido Vanessa, por que você vende tão barato? Porque eu ganho em quantidade, tá bom? Compro muito, ó, essa tá com etiqueta Eu compro muito, essa também com etiqueta E consigo passar pra vocês, ó Com etiqueta também Com etiqueta Com etiqueta também Essas que estão com etiqueta nunca foram usadas, tá bom, gente? E as outras também, se foi usada uma vez, foi muito Olha que graça Com etiqueta também Olha Muita variedade pra você colocar aí Um lado da sua loja Se você tem aquelas peças caras E quer chamar atenção A pessoa vai, já vê alguma coisa pra sobrinha, pra filha, né? Bem bacana a gente ter esse tipo de coisas no nosso comércio Bem bacana Olha aí, sainha Essas daqui são todas novas com etiqueta, tá bom? Ó, tudo novinha São cem peças, tá bom, gente? Cem peças, cem reais Olha que legal Essas mercadorias aqui Que vocês vão estar recebendo aí na sua casa Vamos para esse montinho agora Que bacana você poder proporcionar Aí você vê, gente Se compensa o frete pra você, né? Talvez com o frete vai sair dois reais por peça Eu acho que compensa bastante, né? Dependendo a sua localidade Né? Olha que gracinha as peças Então é isso, gente, ó É muita coisa Tá bom? É muita roupa pra você tá pagando apenas cem reais, né? Essa é uma mega oportunidade pra você Que tá começando Que quer chamar cliente Colocar lá no seu face Roupas bem baratinhas, né? E agora com esse calor que vai chegar Você poder proporcionar Para seus clientes Ó, vários shortinhos Várias sainhas Deixa eu vir nesse monte de cá Tá quase acabando, gente Cem peças, hein? Você poder proporcionar Pros seus clientes Coisas mais baratas, né? Poder mostrar Ter variedade no seu brechó Como eu tenho aqui Eu tenho muita variedade, gente Mas muita mesmo Porque eu compro assim, ó Em grande quantidade E você pode tá começando também Dessa forma Olha que graça esse shortinho Então é muita coisa, né, gente? São cem peças Olha que botão mais lindo As peças são variadas As numerações também Tá bom? Em shortinhos e mini saias Bem legal O que você acha? Você acha que você consegue revender? Você acha que você tem cliente pra isso? Será que se você comprar Você consegue fazer uma promoção? Chamar clientes no face No instagram Então, gente Esse lote é bem grande, tá bom? Então eu creio que pese, né, gente? Porque são jeans, né? A maioria Então são cem peças Um real Se você quiser Você me chama lá Eu quero no zap, tá bom? Que eu entrego pra você Consulta o frete E já despacho na mesma hora Então, gente Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado Um vídeo rapidinho Com uma super oferta De um real, né, gente? Aqui a gente trabalha Com seriedade Com produtos bons De qualidade Então, venha fazer parte Tchauzinho, gente Até o próximo vídeo Fica ligadinho, hein? Se inscreva Deixa o like E compartilha Pra quem estiver precisando Desse tipo de roupa Baratinha Poder comprar Tchauzinho Tchauzinho Tchauzinho